Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Bia Winston e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós temos um Planner With Me super especial, porque temos vários itens pra você decorar do lado daí. A primeira indicação são esses carimbos maravilhosos da Lillipop Carimbo. O link da loja deles vai estar aqui embaixo na descrição. E vocês vão ver, gente, eu tô pirando com os presentes que eles me deram. Sério, eles arrasam demais no carimbo. Também temos os Planners da minha lojinha, que estão maravilhosos. Sério, eu tô muito apaixonada pelo resultado deles. O link da minha lojinha também vai estar aqui embaixo na descrição. E lá na minha lojinha você também encontra as canetas que eu vou utilizar no vídeo de hoje, além das washtapes. E não é só isso, nós também temos material de graça no vídeo de hoje. Gente, sério, uau! O link para o material de graça vai estar aqui embaixo na descrição, e o link do meu Telegram, então corre lá também acessar esses materiais que eu utilizei para decorar o meu mês de dezembro. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar alguns carimbos da Lillipop. O site deles vai estar aqui embaixo na descrição. Gente, eu tô apaixonada por isso, quer ver? Eu vou usar, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou usar esse daqui, ó. Olha esse daqui, coisa mais linda. Pra escrever o quê? Parece que vem aqui mês de dezembro. E vem essa base de acrílico. E aqui tem certinho, ó, pra você deixar bem retinho, tá vendo? E eu vou escolher, vamos ver. Vai ficar esse daqui do meio. Então eu vou pegar ele aqui. Vou colar na minha base. Pegar aqui a minha tinta. Vou dar leves batidinhas pra pegar a tinta bem certinho. Tá vendo que a tinta fica só em volta? Fica muito delicadinho. E vamos carimbar. Gente, olha a coisinha mais delicada. E agora eu vou escrever aqui dentro dezembro. Eu vou escrever com a minha brush pen da Estabilo. Tem lá na minha lojinha, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E eu escolhi essa cor porque ela tá bem combinando com os temas que eu quero pra dezembro. Lembrando que todos esses templates estão disponíveis de graça lá no meu Telegram. O link tá aqui embaixo na descrição. Chegou a hora de datar o planner. Como eu já falei pra vocês, ele vem sem data, com essa fine pen cinza. Eu gosto bastante dela porque não fica tão preta quanto o preto. Fica mais leve o planner. Eu já vou utilizar esse mimo super especial, que é Feliz Ano Novo, aqui no Ano Novo. Mas já quero, ó, muito brilho no Ano Novo. Dá leves batidinhas aqui pra deixar tudo bem preenchido com a tinta. Ai, gente, coisa mais linda. Fazer três faixas. Ai, gente. Tô amando decorar o meu planner. Essa ideia do planner ser tão, assim, tipo, bem clarinho. As linhas serem bem fininhas, sem nem muita decoração. Pra você fazer a sua própria decoração. Gente, olha que coisa mais linda que tá ficando. Ai, você vê o desespero da pessoa por não acabar com ela. Primeiro dia que ela decora é o Ano Novo. Gente, mas não ficou lindo? Olha isso, que coisa mais linda. Ah, eu tô apaixonada. E vamos continuar a nossa decoração. Deixa eu ver. Tem vários templates aqui que eu trouxe pra vocês, ó. Vou mostrar aqui por cima. Essa aqui eu achei a coisinha mais delicada do mundo. Olha que coisa mais fofa. E aqui a gente pode colar tanto com cola em bastão, quanto com as minhas wash tapes. Acho que eu vou com essa wash que imita... Flaquinhos de neve, ó. Esse flaquinho de neve. Ai, sobrou isso daqui, ó. Eu vou colar aqui em cima. Ai, que fofo. A gente vai pintar isso daqui ainda. Mas eu quero fazer uma coisinha diferente aqui, ó. Certo a gente decorar aqui dentro com essas coisinhas, ó. Aqui tem mais espaço pra gente decorar. Mas vamos continuar aqui. Vamos começar a usar esses templates que eu disponibilizei pra vocês. E aqui, gente, eu vou fazer uma coisa que vai ficar sensacional. Vejo muito os bullet journals utilizando esses pedaços assim e recortando na mão mesmo. Então, vamos cortar aqui o nosso. Eu vou colar com cola em bastão. Eu acho que a wash combina com essa daqui. Vou pôr pra dar um detalhe. Eu vou continuar esse desenho aqui pra dentro, ó. Aí eu integro as florzinhas com o meu layout. Eu quero pôr esse boneco de neve aqui, ó. Que faz bem em conjuntinho com esse. Junto com esse daqui, ó. Eu acho que esses daqui são três conjuntinhos. Mas não sei aonde. Deixa eu colocar aqui dia 28. Na verdade, eu acho que eu vou cortar tudo em volta do boneco de neve. Aí eu vou colar ele aqui, ó. Neste cantinho. Pegar minha cola. E aqui eu vou usar essa washi tape. Que ela tá disponível lá na minha lojinha. Essa daqui é um dos modelos lá. E só um spoiler pra quem tá vendo esse vídeo. Teremos reposição. Então fiquem de olho lá no meu Instagram. E o legal dela é que dá pra você cortar assim na mão. Eu acho que fica bem legal esse detalhezinho. E eu vou pôr aqui, ó. Eu acho que agora falta só pintar essas daqui. Bora lá pintar as nossas flores. E depois eu vou continuar aqui decorando. Porque eu acho que tem mais coisa pra gente fazer. E eu vou decorando nessas cores pra ficar meio que o tom do Natal que eu escolhi. Mas você pode pintar das cores que você quiser. Mas você pode pintar as cores que você quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Se você já tá gostando do vídeo de hoje, deixa muito o seu like pra mim pra ajudar na divulgação do vídeo. E se você não é inscrito, corre inscrever-se aqui embaixo e seja muito bem-vindo para mais conteúdos como o que você está vendo agora. Ela vem em branco e eu quero decorar ela. E eu vou decorar com essas imagens aqui que estão disponíveis lá no meu Telegram. Eu vou colar essa daqui primeiro porque a ideia dela é o que eu quero de Natal. Então assim, paz, amor, saúde, todas essas coisinhas que eu vou anotar aqui. E é claro que eu vou rasgar aqui do ladinho porque eu acho que fica super fofinho. Aqui eu vou colar com washtape, não vou colar com cola. Eu quase cortei meu boneco de neve, mas detalhes. E como essa parte é uma parte pra você usar a sua criatividade no que você vai colocar, eu vou fazer um diário de leitura. E é claro que eu vou utilizar os carimbos da Lillipop. Esse aqui, olha que lindo esse daqui. Vou usar ele. Leve as batidinhas. Pegou bem em todos os cantinhos. E agora bora carimbar aqui em cima. Aperta bem. Gente, olha que coisa mais linda. Sério. Gente, sério, eu tô muito apaixonada. Esse daqui tá muito bonito. E agora vamos para o nosso controle semanal que eu vou também decorar com vocês. Ah, sabe o que eu vou fazer que vai ficar bem legal? Eu vou colar esse daqui, ó, que é do tamanho certinho daqui em cima de sábado. Olha que detalhe super legal que já fica. Ah, o meu green tea vai ficar aqui, ó. Esse daqui é bem legal você, tipo assim, cortar no meio, ó. Aí você pode colar um aqui essa semana e um na próxima semana. Você pode deixar assim, ó. Aqui, ó, também sobrou esse pedaço, também sobrou esse. Dá pra fazer um monte de coisa. Aqui, ó, tipo o Tio do Liste também. Adoro assim, sobrepor uma washi tape sobre a outra. Acho que fica bem fofinho. Eu vou fazer igual eu fiz aqui com o washi tape, só que eu vou fazer disso daqui e recortando assim, ó. Esse coração aqui é muito fácil. Você faz dois pinguinhos assim, ó, com a brush. Esses pedaços aqui, ó, dá tudo pra gente reaproveitar, gente. Olha aqui. Vai guardando também, se você não for usar agora, guarda e usa no próximo mês. Mas pretendo trazer novos desenhos pra vocês a cada mês. Acho que vai ficar bem legal. Agora é só eu organizar o meu mês. Completei tudo que eu tenho pra fazer no meu mês, gente. Ficou simplesmente sensacional. Eu tô muito apaixonada por tudo isso. Pelas washi, pelo planner, pelos carimbos. Muito obrigada, equipe Lilipop, por ter me dado vários presentes. Eu amei demais. Vocês são sensacionais. E a maioria desses produtos que eu utilizei aqui estão lá na minha lojinha no Shopee. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Meu Deus, o vídeo de hoje foi sensacional. Espero muito que vocês tenham gostado da decoração do mês de dezembro. Eu tô simplesmente apaixonada. Comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos como esse. Será que eu vou trazer um vídeo por mês de planner e com material de graça pra vocês? Caraca, hein? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clica aqui neste vídeo. Eu tenho certeza que você vai gostar dele. E até a próxima. Tchau!